O Governo, através do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial, organizou esta segunda-feira um diálogo de alto nível sobre financiamento do setor privado com o Banco Europeu de Investimentos. O evento foi presidido pelo Vice-Primeiro-Ministro, Olavo Correia. Conforme avança o Vice-Presidente do Banco Europeu de Investimentos, Richard Félix, o banco tem uma agenda muito clara daquilo que são as suas prioridades e vão ao encontro daquilo que são as prioridades da União Europeia. Enquanto Banco da União Europeia, o que fazemos é dar expressão financeira e material a essas prioridades. E, portanto, as nossas prioridades estão focadas, focadas na transição para uma economia livre de carbono, numa transição digital, porque as duas são essenciais, uma não se fará sem a outra. A transição e a inovação hoje em dia é eminentemente digital e, embora a digitalização não seja sinónimo de inovação, é uma condição necessária à inovação. E a transição climática exige imensa tecnologia. E, portanto, só seremos bem-sucedidos se juntarmos as duas. E é isso que é também o compromisso que nos foi transmitido, quer pelo Ministro das Finanças, quer pelo Sr. Parque-Ministro de Cabo Verde. Para tal, segundo o mesmo, tem que juntar o setor público e o setor privado, uma vez que, segundo o Cita, os recursos públicos por si só nunca serão suficientes. Quem pensar que isto é uma questão do setor público, deles, como se costuma muitas vezes dizer, está totalmente errado. E se o pensarmos todos como sociedade dessa maneira, não só estamos errados, como falharemos miseravelmente aquilo que é um objectivo que já antes da guerra era fundamental e que hoje é uma questão mais fundamental. Não apenas por uma questão de transição climática, mas por uma questão também de autonomia e de capacidade dos Estados e dos povos decidirem o seu futuro e não estarem sujeitos a dependências. E, portanto, é isso que temos que construir. E a Europa está apostada em construir dentro das fronteiras da União Europeia, mas também com os nossos parceiros e com os países que partilhou connosco um conjunto de valores, como é o caso de Cabo Verde. Já o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, diz que estão a trabalhar em relação às convicções públicas e financiamento para o orçamento do Estado no montante de 18 milhões de euros para apoiar a transição energética em Cabo Verde, para apoiar o reforço no combate à pobreza extrema em Cabo Verde, bem como a qualidade na governação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar no sentido de trazermos para esta cooperação o setor privado, para que o setor privado possa aproveitar as oportunidades que se abrem agora no que tange a transição digital, a transição energética, ao aproveitamento do potencial que a economia azul e encerra para Cabo Verde, mas também a própria economia verde. Então, nós temos que trabalhar com o setor privado para que possamos passar toda a informação em relação aos mecanismos de financiamento, de garantia, de ciências técnicas, que do lado da União Europeia existem para a África e para Cabo Verde. Como sabem, a União Europeia lançou um programa de investimentos para a África no montante de 150 mil milhões de euros e nós queremos fazer parte deste envelope, por isso é muito importante o envolvimento, o engajamento e o cumprimento do setor privado, através de informações, agora diretamente, através do vice-presidente do Banco Europeu de Investimentos, mas também da diretora ao nível da comissão, para que esse diálogo possa ser construtivo e para que o setor privado possa ter todas as informações e para que o setor privado possa retirar o máximo de proveito das oportunidades que a União Europeia coloca à disposição da África e à disposição de Cabo Verde. Esta missão do Banco Europeu de Investimento a Cabo Verde tem por objetivo, entre outros, inteirar-se e loco dos avanços nas prioridades da cooperação definidas entre o Governo de Cabo Verde e a União Europeia para o período de 2021-2027, centrado na promoção e no crescimento verde, e inclusivo para abordar outras vias possíveis de colaboração.